Você tem dificuldade de falar em público, você tem dificuldade de se comunicar, de debater, de discursar, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como qualquer pessoa pode ter a capacidade de falar, de se comunicar bem, de discursar bem, logo depois, claro, que você consolidar o meu milhão, porque eu tenho um milhão agora, mas eu quero ter um milhão estável, não vai que saiam os seguidores aí, o pessoal fica meio triste, chateado com alguma posição minha, o que acontece? O pessoal vai embora, então você fica aí, consolida o milhão, clica no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entra no nosso Telegram, que tem conteúdo exclusivo, e no WhatsApp, que também tem conteúdo exclusivo, e na Academia MBL, na pré-matrícula da Academia MBL, se inscreva agora, se você quer fazer parte dos nossos quadros, disputar a eleição em 24, em 26, se você quer ser coordenador, quer trabalhar nos bastidores, quer trabalhar com política, quer estar nos nossos quadros, entra na pré-matrícula da Academia MBL, mas entra logo, por quê? Porque quando a gente começar a venda de verdade, o preço vai aumentar, e quando a gente começar a venda de verdade, pode ser que as vagas que sobrem, sejam mínimas das mínimas das mínimas, aí depois não vai conseguir entrar, e vai ser que nem aconteceu no Congresso da MBL, esgotou uma semana antes do dia, e aí depois veio um monte de gente, pô, quero comprar, quero comprar, perdeu o Playboy, pago mais, nada, aí não adianta, acabou, acabou, beleza? Vou falar nesse vídeo pra vocês, de uma iniciativa que eu tô tendo junto com o Arthur Duval, junto com o Renan Santos, junto com o Marcelo Brigadeiro, junto com o Endel Bezerra, com uma série de pessoas de diversas áreas diferentes, né, então tem endocrinologista, tem preparador físico, tem comunicador, tem político, que é basicamente, né, o curso A Jornada do Sucesso, que é você ter a capacidade de se comunicar, que é a minha parte do curso, né, qual que é? É mostrar que qualquer um tem a capacidade de falar em público, de vencer a vergonha, de vencer a timidez, porque eu mesmo sou um exemplo vivo disso, eu sempre fui introspectivo, eu sempre fui tímido, eu sempre tive dificuldade pra falar, até hoje eu sou introspectivo, eu sou tímido, quando as pessoas, né, me encontram pessoalmente e falam, pô, eu pensava que você falasse mais, né, eu pensava que você fosse ficar falando toda hora aqui sobre política e tal, como eu falo num vídeo, né, ah, quem fala rápido, quem fala muito e tal, isso é num vídeo, isso é num debate, isso é numa comissão, isso é no meu trabalho, mas na minha vida pessoal eu sou introspectivo, eu sou tímido, e eu supero isso pra exercer a minha profissão, e isso com muito treino, com algumas técnicas e muitas dessas técnicas eu ensino, né, nessa parte de comunicação do curso A Jornada do Sucesso que a gente tá fazendo, e se você quiser se inscrever, né, vai tá aí o link na descrição do vídeo, é um curso que tá baratinho, assim, é o custo de uma pizza por mês, que você consegue já ter aulas comigo, com o Arthur, com o Renan, e assim, envolve preparo físico, que é uma coisa que eu também vou precisar fazer, né, dessa área do curso, de gente com o Marcelo Brigadeiro, com o Arthur, com o hidrocrinologista, com gente que de fato entende, puta, da parte hormonal, da parte de alimentação, da parte de dormir, de beber água, da quantidade de exercício, do tipo de exercício, de comunicação, que é principalmente a minha parte, você quer discursar, você quer falar bem, você quer saber se expressar, você quer ter técnicas pra você conseguir cativar, cantar uma plateia, pra você debater bem, saber, conhecer a si mesmo, o seu campo, o seu adversário, qual que é o melhor discurso pra você modular e chegar no coração daquelas pessoas que são aquela plateia naquele momento, mas que em outro momento você precisa falar exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente pra chegar naquelas pessoas. Outro dia eu vi um comentário num vídeo meu aí no YouTube, do cara falando, pô, eu tive uma entrevista de emprego que eu precisava me apresentar em dois minutos, eu não consegui, e aí eu lembrei do Kim, dos discursos dele, das falas dele, então, pra entrevista de emprego, pra você fazer uma venda, se você tem uma empresa, você tem uma ideia, você precisa vender pra investidores, você também precisa saber falar, e nós vamos falar sobre isso, independentemente da sua área de atuação. Na Academia MBL eu dou aula especificamente sobre debate, sobre política, sobre a esgrima do debate político, sobre como atacar e defender num debate político. Nesse curso da Jornada do Sucesso eu não só falo da esgrima do debate, como é que funciona a dinâmica do debate, como você se torna o melhor debatedor, mas também como você se torna o melhor comunicador. Uma coisa que é não só pra quem quer ser político, mas pra quem na sua própria vida profissional quer falar melhor, pra aproveitar melhor as suas oportunidades, e não deixar de ter ganhos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por vergonha, por timidez, ou por falta de capacidade de se comunicar, porque não adianta você ter razão numa sala sozinho, não adianta você ter razão numa sala fechada, você precisa comunicar aquilo que você sabe, o conteúdo que você tem. Por que a gente tem tantos talentos perdidos, tanta gente que estuda tanto, entende tanto do assunto, se aprofunda tanto, tem tanto a dizer, mas ainda assim não tem nenhum tipo de reconhecimento, porque não sabe se comunicar. Tem o conhecimento, sabe aquilo que precisa ser dito, mas não sabe como dizer, né? E é justamente essa minha parte, minha especialidade da parte de comunicação, pra mostrar que com o treino, com as técnicas corretas, com as maneiras corretas de se treinar e de se estudar, você consegue estruturar um discurso com conteúdo, com uma boa forma, adaptando bem a simpatia do público da plateia em relação a você, se adaptando bem em relação aos argumentos que um adversário, ou um questionador, ou algum investidor pode fazer em relação a você, preparando você pra sua vida na hora de se comunicar, na hora de você vender as suas ideias, na hora de você vender os seus negócios, na hora de você debater na mesa do bar, na hora de você debater no Natal. Comunicação no sentido mais amplo possível, é disso que eu trato desse curso, pra além da parte de inteligência emocional, que aí vão ser tratados com especialistas nessa área, que vão estar lá. Na parte de comunicação tem o Wendel Bezerra também, que fala sobre como você projetar a sua voz, como você treinar a sua voz, pra que ela repercuta de uma maneira melhor, pra que ela chame mais a atenção das pessoas, pra que ela não fique monótona, né? Então, da minha parte, tem essa parte de como você treinar pra você ser um comunicador, ainda sendo tímido e introspectivo. Do Wendel, já é uma parte de como você projeta a sua voz, pra que ela esteja da maneira mais poderosa possível, pra atingir o seu interlocutor. Então, é um curso bastante completo, né? Primeiro, aliás, o segundo curso que eu já fiz, o outro curso que eu fiz, foi voltado pras eleições, né? Como tratar uma, como desenhar uma estratégia eleitoral, uma candidatura, como criar uma persona política, estruturar uma campanha. Esse é o segundo que eu tô fazendo, mas eu vou considerar o primeiro, porque não é só uma estratégia voltada pra políticos, ou pra assessores políticos, é pro público em geral, né? Então, se você quiser adquirir, vamos deixar aí as vendas abertas aí, até o comecinho de dezembro, mais umas duas semanas aí, pra vocês que quiserem. As vagas são limitadas, por quê? Porque não é simplesmente um monte de vídeo que a gente vai despejar em vocês. É, de fato, né? Uma estrutura de curso. Você vai se tornar um aluno, não é um mero espectador. Você não vai só assistir o vídeo, você vai ter assistência, né? Você vai poder mandar suas perguntas, vamos responder as perguntas de vocês. Então, tem um número de vagas limitadas, porque tem um número limitado de pessoas que a gente consegue atender, quanto aluno, senão a gente vai ficar maluco, né? De trabalho, que a gente não vai conseguir lidar com tudo. Então, tem uma turma limitada, né? As vagas já estão sendo preenchidas, e se você quiser participar, é só clicar no link, e aí a gente vai trabalhar a sua capacidade de comunicação. E qualquer um, eu garanto pra você, qualquer um consegue desenvolver essa capacidade com treino, com as técnicas corretas, com muita prática, e claro, um curso que vai dar esse caminho pra vocês. Música Música